Olá pessoal, tudo ok com vocês? Espero que sim! Mais um vídeo do canal Helena Brasil Total e hoje meu vídeo será sobre o novo visual de Camila Pitanga, que curte férias com a família após a novela Velho Chico. Pouco menos de uma semana após o fim do Velho Chico, Camila Pitanga já não ostenta mais o visual de Tereza. A atriz cortou os cabelos bem curtinhos e aos poucos volta a sorrir depois de viver uma grande tragédia na sua vida. As férias estão sendo muito bem aproveitadas na companhia do namorado Igor e da filha Antônia, que também ganhou um look novo, fios tosadinhos como o de Camila, até um pouco mais do que o cabelo de Camila. Camila, Igor e Antônia foram fotografados numa feirinha no Humaitá, na zona sul da cidade. Entre os três, muito amor envolvido. Cavalheiro Igor segurava o skate da enteada, enquanto ela e Camila trocavam muito beijos e abraços. Como forma de agradecer tamanha fofice, o ator também ganhou o seu de Camila, tão apaixonado quanto o da menina. Tá aí, gente, Camila Pitanga, muda o seu visual. É vida que segue para a atriz, depois de uma grande tragédia na sua vida. Tem que seguir mesmo, Camila, um novo rumo, uma nova vida. É vida que segue na sua vida, é vida que segue na vida da gente. Vamos lá, gente. É encontro de muito amor, muita alegria. É isso aí, Camila. Paz, saúde na sua vida. Força. É isso que nós desejamos para você. Fique com Deus, pessoal. Um beijinho no coração de cada um. Se gostaram do meu vídeo, dê um like para mim. Até meu próximo vídeo, gente. Bye, bye. E aí Obrigado.